Bom dia, bom dia, bom dia! Bora iniciar mais um Bom Dia, Bitcoin! Diego Consimo aqui na área. E aí, galera, o Bitcoin tá rompendo bonito. Já tá vindo pro teste dos R$24.300. E rompendo essa região, só tem um lugar pra ir. Região de R$28.000 a R$30.000, meus caros. E é pra lá que o mercado tá indo. A gente vem avisando já há um bom tempo que esse rompimento tava com grande chance de acontecer. E essa semana parece ser determinante. Por quê? Porque o Bitcoin já rompeu regiões importantes. Então, pra você que tá assistindo, já deixa o like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações. Aproveita, segue também nosso Instagram. A gente tá passando conteúdo diário lá, educativo. Além disso, começa a seguir também. Entre no nosso grupo do Telegram, no arroba criptoinvestidor. Os links estão aqui na descrição, no link ali de acesso e nossos conteúdos, tá? Então só clica ali e você participa. Galerinha, sem mais delongas, bora! Vamos então falar do nosso querido Bitcoin. Ah, lembrando, hein? Hoje, às 19 horas, nós temos nosso encontro marcado no Cripto Investidor Live, nosso programa semanal. Toda segunda-feira nós realizamos essa live. E aí a gente meio que... faz uma análise completa do mercado. Bitcoin, a gente analisa todas as possibilidades que podem acontecer, oportunidades. Analisa o mercado macroeconômico de modo geral, mercado internacional. Analisa as altcoins, tira a dúvida da galera. Falamos sobre notícias importantes e o impacto que pode acontecer. Então, hoje, às 19 horas, não perca a nossa live, Cripto Investidor Live. Daqui a pouco eu vou postar o link no nosso canal do Telegram, beleza? Vamos lá, então, gente. Bitcoin. Bitcoin está lindinho aqui, meus caros. Está muito lindo. O que está acontecendo com o Bitcoin? A gente teve o rompimento dessa bandeira de alta aqui, né? E aí ele veio, tocou lá a região dos 24,300, que é uma resistência. E aí a gente tinha colocado o quê? Uma região de correção, que era a região ali que vinha desde os 22,300 até a região dos 21,700, mais ou menos. Por que essa região era importante? Porque aqui, se a gente colocar depois, eu coloco no tempo gráfico de 4 horas, aqui era a região de LTA, região de média de 200, dano sustentação. Então, aqui era uma região de FIBO, de 0,618 de FIBO, que era a região que nós estávamos esperando que o Bitcoin viesse tocar. Tocou e está jogando para cima. O mais interessante aqui no diário é o quê? A composição das médias. Observe essa linha fininha aqui, a EMA de 9. Observe como que ela se aproximou da média de 21, que é essa roxa, e está inclinando para cima de novo. Então, isso daqui é um movimento mega interessante para a gente acompanhar esse movimento, porque isso daqui é muito importante para conseguir fazer o rompimento. Como a gente pode observar, vamos dar uma olhadinha aqui, o nosso OBV. O OBV fez um fundo pouco acima do anterior que nós tínhamos, mas já está escalando para cima. Além disso, como que está o nosso RSI, que é o mais importante? Nós tínhamos aqui duas LTAs, uma mais curta, mais inclinada, e a LTA de baixo, que vinha dos três toques que ocorreram nela. E aí a gente tinha colocado que o quê? Se segurasse acima dessa LTA, ia jogar para cima para tentar o rompimento. Durante os dias de queda da semana passada, ele chegou a testar essa região aqui. Só que acabou fechando a mais acima. E a gente já tem a sequência do quê? Dois fundos ascendentes. E nós estamos tendo o quê agora? O rompimento da LTB. Se a gente olhar essa LTB aqui de cima, já está rompendo. Ou seja, confirmando que o movimento está de fato rompendo essa região. Então é um movimento muito bonito e próspero para o Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha na H4 aqui. H4 está mega interessante. Se a gente observar, o MACD está acima de zero. Observe que o MACD saiu ele saiu lá de junho, que estava tudo abaixo de zero. Foi para cima de zero. Aí em julho voltou abaixo de zero. Aqui quando eu falo zero, o que divide as barras vermelhas e verdes é uma linha que tem aqui, que é a linha chamada zero. É a linha do MACD zero, que ele separa volume positivo e volume negativo. E aqui voltou de novo abaixo de zero. E agora nessa correção que teve, a gente teve um movimento muito bullish. Por quê? Porque ele não cruzou zero para baixo, ou seja, inversão de volume. Já estamos com a primeira barra do histograma comprada, ou seja, força compradora. O MACD aqui está cruzando para cima. E detalhe, o meu MACD não é o padrão que a galera utiliza. O meu MACD é o MACD do método cripto investidor. É o MACD 17, 72, 34. Ele é o MACD mais longo. Quando aponta cruzamento no meu MACD, o movimento é mais forte. Não tem tanto ruído. Quando você utiliza o MACD padrão, basicamente é assim. Começou a ter uma queda, o MACD já inverte e confirma o que você está vendo na tela. Ou seja, não tem tanta necessidade. Se você está vendo uma correção no gráfico, lógico que a força vendedora está presente. Então, como o meu é o MACD mais longo, ele pega um período maior de análise, quando dá cruzamentos no meu MACD, é a confirmação do movimento que está acontecendo no gráfico. Então, ele pega o quê? Está cruzando para cima? É porque, de modo geral, a força é muito mais forte do que o MACD padrão, que é bem mais rápido a composição das médias. Então, por isso que eu utilizo esse MACD aqui. E está lindo aqui também, que o que a gente vê aqui? A gente vê que a média de 200 aqui no gráfico, que essa linha é vermelha, ela está servindo como a LTA. Se a gente observar aqui, o que nós temos? Nós temos a LTA traçada aqui. Olha o que caiu, a média de 200 que essa linha vermelha está fazendo. Ela está seguindo em cima da LTA. Ou seja, confirmando que essa LTA é uma LTA forte. Por quê? Porque a média está segurando também esse movimento. E aí, quando a gente olha, a gente vê o cruzamento da média de 21 para cima da de 50. A EMA de 9 já apontou para cima. Ou seja, o movimento agora é para tentar o rompimento de fato. E vim buscar aqui primeiro o alvo em 26, depois a região dos 28, depois a região lá dos 30 mil dólares. Perfeito? Galerinha, a VAX, a VAX, para quem acompanhou a gente, a gente chamou ela em call. Olha aqui a entradinha. Nós demos aqui essa entrada durante o Bom Dia Bitcoin. Entrada foi lá em 24. Da nossa entrada da semana passada, ela já atingiu 25% de lucro. Coisa linda ou não? Galera, e agora? Para onde será que ela está indo? Ela pode chegar até mais um pouquinho mais acima aqui, na região dos 31. E aí, ela faz uma correçãozinha lá para a região dos 27 para dar continuidade. Seria um movimentinho basicamente isso. Pá, 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 para depois buscar os 34 dólares. Então, alvo aqui atingido, a gente passou esse call no Bom Dia Bitcoin, ou seja, a galera fala, pô, Diego, eu ainda não estou com grana para entrar no plano VIP ou comprar o curso método cripto investidor. Cara, se você tivesse pego esse trade aqui que a gente passou no Bom Dia Bitcoin, gratuitamente no YouTube, você já poderia estar pagando o seu plano VIP aí. basicamente, galera, a galera que está na Cripto Investidor, recentemente chegou um novo aluno, né, do plano VIP, da comunidade Cripto Investidor. Ele chegou e falou, Diego, em uma semana eu já paguei já o plano VIP do ano inteiro. Tá aí, não preciso falar mais nada. Vamos lá, Vete, como que está a situação da Vete? Vamos dar uma olhadinha? A Vete, a gente tinha falado na sexta-feira sobre a entradinha dela. O que aconteceu com a bichinha? Olha lá, veio testar. A gente já falado do rompimento aqui dessa região, na sexta-feira, não, acho que durante a semana a gente falou do rompimento da LTB, e iria buscar a média de 610 no H1, que é essa linha cinza. Alvo atingido, coisa linda. Dá para subir mais? Dá para subir mais. O movimento dela está muito interessante. Para onde ela está indo? Simples, com o Fibo aqui a gente já projeta. Ela está vindo buscar entre, Fibo de 1.6 a Fibo de 2. Ou seja, região de 0.34 a 0.38. Esses são os próximos alvos dela. Pá, pá. Ada. Ada, a gente passou também o call dela na sexta-feira. Entrada em 0.51. Já pegou na onde? Já pegou 6%. Ou seja, já veio o primeiro teste. Rompendo aqui, pelo jeito vai romper, qual que é o próximo alvo? Próximo alvo dela, 0.58 e depois 0.67. ETH. ETH também. Está lindasso a ETH aqui. ETH. Seguindo forte na onde? Está seguindo forte na LTA, que a gente construiu aqui com vocês no gráfico. Olha só que coisa linda que está essa LTA. E aí, o ETH fez o rompimento da LTB e já está entregando 6%. Próximo alvo agora. Próximo alvo está aqui, meus queridos. Próximo alvo está aqui em 2.200 dólares. Está rompendo aqui o rumo agora a ir lá em 2.200 dólares. XDC. XDC, a gente fez análise também. Está bonitona. Deixa eu arrumar aqui a XDC. XDC, USD pela BitPhoenix. XDC. Qual que era a análise dela? Ela está fazendo um ombro-cabeça-ombro invertido de longo prazo. Projeção disso daqui. Ela vai vir testar a LTB do canal de baixa, que é uma bandeirona de alta. E o objetivo dela é vir testar aqui em cima em 0.43. Perfeito, Diego? O que é essas barras azul aqui? Isso daqui é a análise dela de longo prazo que ela deve seguir. Simplesmente replicar o movimento anterior. Replicando o movimento anterior, nós estamos falando aí de um crescimento da XDC para longo prazo para estar buscando seus 3 dólares basicamente. mas no curto prazo como que está a composição? Ela rompendo onde ela rompeu essa região de 0.30 próximo alvo dela agora está lá em 0.43 0.43 Outro ponto importante aqui que a gente precisa observar QNT a gente passou esse call da QNT também durante as lives a gente já passou o call da QNT durante as lives o rompimento dos 107 já está em 130 a gente está falando de 22% Tetinha Teta a gente passou esse swingão sabe quando? No Bom Dia Bitcoin mas a gente passou esse swing durante o Crypto Investidor Live de segunda-feira passada já está com 13% qual que é o nosso objetivo? Buscar lá os 2,30 a 2,80 ou seja buscar entre 50 a 80% de lucro nessa operação Bom meus caros é isso espero que tenham gostado vamos aguardar o nosso Crypto Investidor Live às 19h no dia de hoje beleza? Encontro vocês à noite para a nossa live e aí você pode tirar dúvidas pedir análise e tudo mais tá certo? Grande abraço um ótimo dia valeu! e aí e aí e aí O que é isso?